Um grande abraço a todos, hoje sem dúvida... Vamos lá em Flamengo e Real Galácticos Isso, vamos tocando, vamos tocando Tem gente lá na frente, ó Já na oposição boa Nossa Passou por todo mundo, só que foi pra fora, né Mas é, primeira grande oportunidade de gol aí Tá valendo a pena agora, hein Troquei os jogadores que estavam cansados Vou jogar só agora com a galera mais descansada E tentar subir o nível de todo mundo, né Quanto mais jogo, mais sobe o nível da galera Aí Nossa Não foi tão nosso assim Opa Ah, cara, não sei se eu tivesse chegado um pouquinho Alguns segundos mais cedo Pega Primeiro jogador que toma a bola Ele não quer continuar com a bola, não Ele deixa o outro pegar Vamos lá Ó, abriu Abriu o corredor Fora de novo Caramba Eu tenho que mirar mais no meio E aí depois eu tentar dar um efeito nela Pra poder ver se ela vai pro gol Se eu mirar sempre pra ou pra cima ou pra baixo Eu não vou conseguir não E dá dura pro goleiro Vamos lá Tá só no início Já tive dois chutes a gol Duas boas oportunidades Aí, galera Gostei desse toque Uh, vai, 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 vai Chegou depois Mas é nossa, hein O goleiro que spawnou Essa foi bonita, hein Os zagueiros deles estão correndo menos do que eu agora Até que enfim Um time que esteja equilibrado com o meu, né Vamos jogar mais pra dentro E no meio Gol, gol, gol Golaço Até que enfim, mano Quebrar esse jejum aí de gol E retite O nome do cara que fez o gol Caraca, tava mó buvuca ali dentro O goleiro não deixava passar nada Até que A minha mano Essas câmeras lentas de cobrança Acho muito top Olha lá Chutou, o goleiro pegou E aí o retite Pra finalizar Pra jogar a última pá de cal no caixão do goleiro É, galera Comemora aí Vambora, hein Vambora Esticou a perna e levou melhor Opa Ah, aqui falta o que, ô juiz? Vamos ver se foi falta mesmo É, foi falta mesmo Mas não devia ser Chuta Aí Vambora Ah, tocou pro adversário Aí, mas eu peguei Teve problema não Sozinho, hein Ih Deixou Você é o goleiro? Ah, não Pra fora, velho É porque o goleiro saiu na bola Se ele não tivesse saído na hora Ainda dava tempo Thiago Bastos Mandou uma mensagem aí Só pra lembrar, galera Eu não recebo Eu não respondo mensagem Por aqui Eu só respondo pelo YouTube, tá? Se não Vou ficar Vou me dedicar Só a responder mensagem E vou ter que parar de jogar Mesmo que responder mensagem Pelo Playstation E outra falta É complicado Porque tem que Digitar Letra por letra Demora pra caramba Então Manda pra mim As mensagens Pelo YouTube Que fica mais fácil Ih, não tinha ninguém, né? É lógico Agora tem Vamos lá Ih, caramba Só eu Não tinha ninguém pra defender Olha o chute Era pra... Ah, caramba Que... Esse mole do goleiro Foi incrível Mas era pra eu ter chutado antes, hein? Tá bugado esse jogo Foi o Shipper Fez gol O cara da tiara no cabelo Olha lá Eu apertei pra chutar O cara não chutou Simplesmente É, chutou pra... Nossa, debaixo das pernas do goleiro, hein? Isso aí foi humilhação Ele não sabia pra onde ia Mas só tinha um com a bola Se bem que tinha um outro Que eu podia ter tocado também, né? Se tivesse tocado era gol Tanto no meio Quanto no canto esquerdo Mas aí o Shipper resolveu Continuar e fazer o gol Golaço Tamo levando essa, hein? Depois de muito tempo Vamos ganhando o jogo Vai, toca Vai, toca Uh, chuta, chuta, chuta Nossa, na muvuca ali, hein? Acho que é escanteio, hein? Pegou no cara por último Ó, o goleiro defendeu Aí o jogador dele... Ah, não continuou Ah, não falei? Vai lá pra cima E foi muito pra cima Bora, vamos nela, vamos nela Isso Ah, pena que saiu É minha ainda Vamos lá Olha, no meio certinho Mas também tem uma muvuca, né? Deles Nossa, outro escanteio O goleirão tá ficando maluco O goleiro deles É muito chute Até que enfim Eu consigo correr mais Eu tô no nível de paridade Com outro time, né, velho Eu tava perdendo pra caramba Agora um pouco menos forte, né? Pra ver se eu consigo Uai Ah, não Já foi por fora Pra fora da rede Vê, o cara cabeceou Já foi É, parece que entrou Bateu no goleiro Saiu de novo Mas tava na rede, né? É Realmente estava já Do lado de fora Não teve como Nossa, juiz Não existe mais falta, não Sua, sua Gol O goleiro aceitou Porque quis Ficou parado ali Vendo a bola entrar Parece que não acaba mais Tô sentindo cheio de goleada Já Olha lá A defesa boa Mas aí depois, ó Ele só foi cair Depois que a bola entrou O goleiro não tava nem acreditando Que eu ia ainda voltar com essa bola Olha lá A visão do goleiro A defesa foi bonita Tem que reconhecer Mas aí, ó Depois Isso aí não, hein Acho que esse goleiro Deixou essa daí passar Mais um gol pra conta Uh, quase que eu tomo essa Mas tomei a outra Mas ele tomou também Chuta, chuta, chuta É nossa, é nossa Saiu aqui, é nossa Vamos lá, hein Lateral Vamos jogar mais pra Uai, cara Não era pra ter feito isso, não Eu dei mole Tinha que ter pego de primeira Mas como ele Ah, já tava impedido também Na verdade eu sabia que ele tava impedido, né Eu só chutei pra completar a finalização ali Vamos lá, em 3x0 Cabe mais, cabe mais Isso só no primeiro tempo Certamente vai ser a goleada Eita ferro Que furada que eu dei ali Peguei Toquei Nossa, pra fora de novo Caramba, eu tô craque E o Ju tá naquele canto de baixo Acho que foi falta ali, hein O cara deu umas 3 cambalhotas Ou então ele era do Círculo de Soler Um pouquinho mais pra cima Mas aí também o zagueiro dele ia pegar Vamos lá, tem jogo ainda Toma Uai E não conseguiram penetrar na defesa contrária Levantou a cabeça e abriu a jogada Lá na direita Vamos lá Vamos fazer um cruzamento bonito aqui agora Ah, o cara pegou, velho Foi muito fraco Oxi Aí Eu tentei encobrir o goleiro Mas não deu O goleiro já Já tava na jogada Já Ah não, eu joguei pra fora Aí tamo no finalzinho Nos últimos 5 minutos Ó, eles vão tentar fazer gol Só porque é a final Ah, pegou Pegou, mas eu peguei de volta Ai caramba, quase Também fomeei, né Podia ter tocado A defesa fez o que precisava Estava bem colocada Desmanchou o ataque adversário Caramba Todo mundo tomando a bola de todo mundo aqui É um roubo de bola que não acaba mais É tomar lá da cá, maluco Bom, galera Finalizando mais um vídeo por aqui Se você tá curtindo Se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu